Entre as bolas e o ânimo. Se você fizer isso... É um espacinho assim. Se você fizer isso com um cara paraplégico, ele vai papar duro. É... Não pretende sair com um paraplégico. Não, eu não sei porque é da minha área. Não, é da minha área. Não, é da minha área. É a outra hora que fica batendo, mano, cheio. Não, mas... Quando você está com um paciente paraplégico, ele tem uma esposa, você tem que saber como... Tem estratégias que são físicas Para a pessoa continuar a ter uma sexualidade. Exatamente, ele não tem o mesmo prazer, mas ele fica com o pau duro camena. Como? Existem manejos. Existem manejos para o cara ficar com o pau duro que é mecânico. Uma delas é, você pega a próstata do cara, que é entre o saco e o cu, e você aperta. Nossa, isso é ruim o buraco. Você aperta, você acaricia. Exatamente onde a gente não tem nada. Entre o ânus e a vagina. Você aperta, você acaricia. Nesse lugar... Nesse lugar, quando você vai fazer assim... Oi, querido! Aí você vai fazer assim aqui no meio, e você vai subir. 10 segundos. Vem, ó! Vem atuar! Não, Davi, vamos abrir aqui, né? E agora, ó... E aqui você está com o pau duro mecânico! Mecanicamente! Tentei que levar pra casa sem salva! Ai, não vou sofrer o chão! Vai lá, vamos ver! Vai lá! E aí? E aí? E aí? Não pode! Não pode! Não pode! Não pode ver o chão! Então, né amiguinho? Como você faz com ele? Como é que você faz com ele enfiei? Ei, gostoso! Não sei! Não sei! Não lembro! Não lembro! Ai, meu Deus! Ela está sofrendo muito! Ela está sofrendo demais! Eu não consigo passar a mão na mão dentro do outro! Imagina falar que eu vou... Ai, meu Deus! Ai, querido! Gostoso e tal! Pá! Não, peraí! E agora, ó... Então, né? Ahn... Não! Eu posso começar como assim de brincadeira e depois... É, que base, base! Não sei se você se sentiu confortável! Aê! Foi, foi! No álbum! É isso aí! No álbum, no álbum! Eu acho que é você! Eu acho! Pergunta pra ele! Não, você não contou! Tudo filmado aqui! Não! 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 Você não botou isso pra filmar! Estava filmando? Não! Você não pode! Ai! Eu quero ir lá!